Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Hoje, vou ensinar um efeito aqui bem fácil para vocês trabalharem no CorelDRAW. Vou ensinar você a criar uma marca d'água, porque o que acontece? Você publica uma arte que você fez, um layout, ou uma caixinha, uma camisa, uma caneca personalizada, não importa o produto que você esteja trabalhando. Aí, você coloca na sua rede social, mais precisamente na sua fanpage, ou até mesmo no seu perfil pessoal. E aí, tem uma pessoa que não tomou o remédio de Simancol, ele acordou, mas não tomou aquele remédio de Simancol. Aí, ele vai lá, gosta do seu trabalho, acha bonito, e se acha no direito de copiar aquela imagem. Então, ele vai lá com o lado direito do mouse, salvar a imagem, e coloca lá na fanpage dele. E aí, a família acha lindo e maravilhoso, e fala, nossa, que lindo, que não sei o que você que fez, e o cara se gabando lá. E aí, eu fico com dó dos clientes, até mesmo da família dessas pessoas, que não tomaram o remédio de Simancol. E aí, o que acontece? Um cliente ou um familiar pede para fazer igual. Como é que esse cara vai fazer igual se ele acabou de copiar? Então, eu vou dar uma dica aqui para você dificultar, tá certo? Não vai impedir, mas vai dificultar bastante você criando uma marca d'água, tá certo? Pode ser no CorelDRAW, no Photoshop. Hoje, vou preparar aqui no CorelDRAW para vocês, beleza? Então, vem aqui com o Titio, ó. Estou aqui no CorelDRAW, beleza? E aí, eu tenho uma pastinha aqui com o chamado Batista Maltempe, que é um aluno nosso do curso de gráfica rápida com a Silhouette. Ele enviou aqui os trabalhos dele. Olha só, Batista, você não colocou a marca d'água, mesmo para o Titio aqui avaliar seus trabalhos. Então, é interessante que você já siga essa aula e coloque lá na sua fanpage com a sua marca d'água para evitar que as pessoas compiem, tá certo? Bom também. Então, isso aqui é o trabalho do Batista Maltempe, aqui de São Paulo. Fico muito orgulhoso dos alunos enviarem os seus exercícios, os seus trabalhos e já está produzindo, né? Ganhando o seu dinheirinho, ok? Ele até criou aqui uma almofadinha, ele personalizou, e ele estava com uma ideia de fazer tipo um display. Ele até escreveu para mim, que tentou fazer, colocar naquele display que a gente coloca azulejo. Ele falou, não, por que não a gente criar aqui um molde para a gente utilizar aqui como uma referência, né? Aí ele criou esse molde aqui bem bacana, com papelzinho Color Plus, acho que 240 gramas, ou mesmo que seja 180 gramas. Não importa, o que importa é o resultado final. Vamos lá, tem mais aqui, de um ângulo diferente os trabalhos dele. Bem interessante. Aqui a almofadinha, que ele acabou criando o display. Está um pouco desfocada, mas está de parabéns, Bautista. Aqui é uma caixinha convite. E é isso aí. Nosso curso de gráfica rápida com a Silhouette. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Vou utilizar aqui o Corel Draw, mas pode ser feito no Photoshop, e hoje vai ser no Corel, beleza? Bom também. Então, o que você tem que fazer? Você vai importar a imagem, tá certo? Vou arrastar aqui para o Corel Draw. E vou clicar em OK. A imagem está em altíssima resolução. Isso é muito importante. Parabéns, Bautista. Está prestando atenção na aula do titio Alex Falcão. Redimensionei aqui, para ficar aqui na minha área de trabalho. E aí, o que acontece? Você pode utilizar a logomarca, sem problema. É interessante você utilizar a sua logomarca, mas se você não tiver, você pode utilizar o seu nome sem problema. Então, vou utilizar aqui a marca da comunidade web. Eu vou aumentar para dificultar mesmo, tá certo? Vou deixar atravessado assim. Ou, se eu quiser, eu posso rotacionar. Não importa, tá certo? Bom também. Então, vou deixar aqui assim. E aí, na caixa de ferramentas ao lado esquerdo da sua tela, você tem aqui, ó, transparência. Ok? É só você clicar aqui de cima para baixo, ou de baixo para cima. Não importa. E aí, tem as propriedades aqui da ferramenta. Aqui em cima, você vai colocar aqui, ó, uniforme, transparência uniforme. Vai ficar bem fraquinho. Continuando nas propriedades, você pode aumentar aqui a transparência. Deixe bem clarinho para não dificultar muito a visualização, até mesmo para o seu cliente, se você for enviar para ele, tá certo? Se você for enviar para o seu cliente para aprovação, envia sim também, beleza? E aí, ó, dificulta. Ok? Eu costumo colocar bem mais claro. Então, vou selecionar aqui novamente e vou colocar aqui, ó, 95%. Aí, você fala, nossa, professor, mas não dá nem para ver. Olha, realmente, não dá muito. Mas, dependendo do monitor, o cara nem consegue visualizar. Aí, você vê aquela imagem sua, aquele seu trabalho, numa fanpage de uma outra pessoa, você fala, viu, essa imagem é minha. Não, não é que eu peguei no Google e falei, beleza, você percebeu aí que tem uma transparência aí bem fraquinha, escrito Comunidade Web, ou escrito Batista Maltempe, ou a sua logomarca, não importa. Aí, o cara vai tentar ficar olhando ali, comendo o monitor, ele vai falar, putz, é mesmo, hein? Ele se queimou e não está percebendo. Você entendeu? Então, se você quiser colocar 90%, que aparece um pouquinho mais, ó, já aparece aqui. Está vendo? É essa a dica que eu dou para você. Então, o cara vai falar, poxa, dependendo do monitor, não consegue nem visualizar. Ah, essa é a verdade. Mas, se ele der um... Claro, quantas pessoas vai estar visualizando aquela imagem, né, na fanpage dele? Vai falar, poxa, Comunidade Web, ou, de repente, ele não percebeu, e as pessoas ficam falando assim, viu, mas o que é essa marca aí, Comunidade Web? É a sua empresa? Aí, ele vai falar, putz, meu, eu não percebi isso aqui. Já está queimado no mercado. Está certo? Então, vou deletar aqui, e vou escrever, porque eu vou colocar lá na fanpage da Comunidade Web, que ele autorizou, que é o trabalho dele, Batista Maltemp, Maltemp. Coloca uma fonte grossa, está certo? Vou colocar aqui, que eu costumo utilizar a Impact, vou aumentar, e eu costumo fazer aqui, inclinado. Atravessa legal aqui, não importa a cor, está certo? E aí, você seleciona, clica e arrasta aqui para a direita, ou de baixo para cima, não importa. E aí, você seleciona aqui. Aqui está 50%, se você quiser deixar assim, não tem problema, mas vou colocar aqui 90%, bem transparente. Ok? Deixa eu ver como é que fica aqui, até mesmo 95%. Seleciona novamente aqui, 95%. Fica bem clarinho. Dependendo da posição de você colocar, consegue visualizar melhor. Mas eu vou colocar aqui. Então, atravessado assim, dificulta mais do que você simplesmente... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui assim. Vamos supor que eu deixasse aqui, e aí eu colocasse... Aqui no cantinho, assim. O cara pode selecionar essa parte aqui, e enquadrar. E vai acabar tirando isso aqui. Então, você deixa grande. Beleza? E inclina aqui, atravessando, que eu quero ver o cara disfarçar isso aqui. Tem que dar um tratamento muito ferrado no Photoshop para tirar uma transparência dessa, tá certo? E com certeza ele não vai querer fazer isso. Porque se ele copiou, imagine querer perder tempo tratando uma imagem, tá certo? Então, na verdade, eu fico até com dó das pessoas que vêem essa imagem lá na fanpage dele, ou no perfil pessoal, e aí fica elogiando. Vamos supor que um cliente gostou lá, viu? Quero que faça exatamente igual a esse layout, ou essa caixinha. E aí ele não sabe fazer, ele vai tentar disfarçar, e vai falar, não, vou tentar aqui fazer diferente. Não, eu quero esse aqui. Não foi você que fez? E aí, o cara vai se queimar facilmente, tá certo? Bom também. Então, eu vou deixar aqui para ficar um pouco mais visual lá na comunidade web. Os caras não é doido de copiar aqui. Eu coloco o nome dele lá no meu canal, que ele vai ficar quietinho, rapidinho. Então, eu vou deixar aqui assim, e aí você tem que exportar. Eu vou vir aqui, exportar, e aí você coloca aqui, pode colocar JPEG, tá certo? Eu vou colocar lá na área de trabalho, vou colocar aqui Batista Maltempo, e vou colocar aqui, caixinhas. Vou colocar aqui Facebook. Muito bem. Clico em OK. E aqui em CMI, que eu vou colocar, cor RGB. E clico em OK. Aí eu vou lá no Facebook, e coloco aqui, ó. Excelente trabalho. Depois eu escrevo direitinho, depois eu arrumo. Excelente. Opa. Excelente trabalho do nosso aluno, Batista Maltempo. Bom também. Aí, eu venho aqui, Batista Maltempo, aqui seleciona, caixinha Facebook, vai carregar. Muito bem. Dependendo da conexão aqui, demora um pouco. Já carregou. Publicar. Vamos lá. Prontinho, ó. Certinho aqui. Olha lá. Batista Maltempo. Então, se o cara clica aqui, ó. Ele geralmente vem, clica com o lado direito, salvar a imagem. Ele vai pensar duas vezes em fazer isso, porque está lá. Atravessado, Batista Maltempo. Está vendo só que legal, pessoal? Então, essa é a dica que eu dou aqui para vocês, para você fazer no Corel Draw, para dificultar a cópia de seus trabalhos, das suas imagens. Não importa o que você postar aí nas redes sociais, vai dificultar bastante. Está certo? Bom também. Deixa eu dar uma outra dica aqui para vocês. Nós temos aqui os cursos presenciais e online da comunidade web. Tem aqui, ó. Cursos em destaque de Corel Draw. Tem de papelaria personalizada com silhuete camel. Tem de filmes de recorte. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Curso de sublimação online. Gráfica rápida. Sublimação presencial. E aí, tem várias matérias aqui também para você conferir. Beleza? E aí, você pode também curtir aqui a nossa página. As pessoas acabam me passando o e-mail aqui. Poxa, como é que faz para eu saber em primeira mão aí das novidades da comunidade web? Porque eu já curti, às vezes, o Facebook não entrega. Realmente, pessoal. Não adianta a gente ter um milhão de seguidores, que o Facebook só entrega para 7% e olhe lá. Está certo? O que acontece? Eles querem que a gente pague, impulsione a publicação para aparecer para milhares de pessoas. Então, o que você faz? Se você não curtiu a página, clica aqui em curtir. E aí, aqui, ó. Seguindo. Está como padrão. Você coloca aqui, ó. Ver primeiro. Ok? As pessoas acabam me passando o e-mail, perguntando como é que faz para se inscrever em nosso canal. É muito simples. Se você está no Facebook, visualizando esse vídeo, sai do Facebook, vai lá. No YouTube, coloca youtube.com.br. Está certo? E na pesquisa, você digita comunidade web. Ou direto, youtube.com.br barra comunidade web. Você vai entrar aqui no nosso canal. Temos um pouquinho aí. Temos um pouquinho mais de 32 mil inscritos. Obrigado a todos vocês que acompanham a comunidade web. E aqui, ao lado direito, ó. Tem inscrever-se. É só você clicar aqui, que ele vai pedir para você fazer o login. Está certo? O login é seu e-mail e sua senha. A gente não tem acesso a nada disso. E você não paga mais nada, pessoal. É gratuito. Está certo? E aí, você vai saber em primeira mão tudo o que eu postar aqui no nosso canal. Está certo? Para você ser notificado também rapidamente, assim que eu subir um vídeo. É interessante, assim que você inscrever-se... Deixa eu entrar aqui com o meu login. Fazer login. Vou colocar aqui a minha senha. Eu entro com o meu login e senha. Isso é interessante você fazer sempre que você quiser inscrever em algum canal. Está certo? Não é só na comunidade web. Entrou com o seu login e senha? Tem aqui, ó. Esse sininho. Você clica nele para que você tenha as notificações. Está certo? Você clicou aqui, você vai ser notificado em primeira mão. Beleza? Meu nome é Alex Falcão e você está na comunidade web.